Não compraste? Zero. No Instagram zero. No Instagram é no zero. Todos os dias tem tempo. Um, dois, um, dois, um, dois... Eu vou barulhar e isto faz mal. Não tem mal nenhum, podes barulhar que esse final vou seguir logo com estas cartas. Isto é o tipo de coisas que a Philly gosta de trabalhar. Eu não. Aposto que é uma hora a fotografar só temos. Só me lembro quando ela fotografa o colar da Virginia. Sim. Eu tenho que casar. É? Eu tenho que casar. O que é que tu achas? Eu quero pôr isto no instante. O formador. Espera aí. O que é que tu achas? O que é o Bob? A primeira coisa quando eu cheguei a casa foi isto. O que foi isto? Depois de jantar com ele ainda tenho pensado sendo empacado a ouvir-te aí! Estás a ver os pares nas missas quando fazem... Prontos, temos seguidores. Eu passei a ser um devoto. Um devoto. Mas é um devoto. Teste buruja. Tira a mão pá! Estavas a esquecer! Não! Tu não entendes nada disto! Estás a ouvir! Pique size, olha a luz! Vamos lá para isto de vocês. Porque senão depois não vais perceber... São todas as imanias que eu tenho. E esta cor já não está muito famosa também. Este é o problema das camurças. Tchau! Tchau! Tchau!